Ah, 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 ah Esse é o Ian cachorrão Esse é o Ian cachorrão Viquei Ian, é mó cachorrão Esse é o Ian cachorrão Novinha tá embrasada, tu quer uma putaria Novinha tá embrasada, tu quer uma putaria Vou comer tua xereca depois da tabacaria Vou comer tua xereca depois da tabacaria Vou comer tua xereca depois da tabacaria O Ian cachorrão Gosta de orgia Gosta de orgia na tabacaria O chefe novinha é putaria O Ian cachorrão Gosta de orgia na tabacaria O chefe novinha é putaria Se tu quer putaria, vem pra tabacar é o chefe Se tu quer putaria, vem pra tabacar é o chefe Nas puta nós fode porra Nas puta nós mede Nas puta nós fode porra Nas puta nós mede Nas puta nós fode porra Nas puta nós mede Chama suas amiga e pode encostar Chama suas amiga e pode encostar Que tem narga pra fumar Que tem narga pra fumar Luísque pra fumar Vim no final da noite Sem peru pra fumar Sem peru pra tu sentar O Ian cachorrão Vim no final da tabacaria Vim no final da tabacaria Tem peru pra fumar E no final da tabacaria Sem peru pra tu sentar Vim no final da tabacaria Hã?